Nothing more for you Eu continuo aqui na Praça Oito de Abril falando do Carnaval 2024 Mais duas candidatas aqui ao título de Rainha do Carnaval Qual que é a sua expectativa? Está confiante para a vitória? Não é a primeira vez que você participa, né amiga? Não, não, a segunda vez Sempre dá aquele nervoso, né? Isso aí é normal Mas a confiança sempre existe Senão a gente não viria participar do concurso, né? Seja o que Deus quiser, está na mão dos jurados Que escolha a que melhor representar Cuiabá E é isso Fala o seu nome e a comunidade, o bairro que você representa Meu nome é Ingrid Eu represento o bloco Luxo Fulia Lá do CPA E estou muito feliz O que acontecer é que hoje Cuiabá vai ser muito bem representado Pode ter certeza Mais uma candidata, como é que é o seu nome? Bruna E aí Bruna, qual que é a sua expectativa para esse concurso? Está confiante também? Ou acha que veio só para participar? Não, não, eu vim para ganhar também Estou confiante, sim Fala para mim de onde você é, de qual região Que você representa, algum bairro, alguma escola, algum bloco? Sou do Araés Estou representando o Unidos do Araés Unidos do Araés Araés e Morala da Serra Dois bairros maravilhosos de Cuiabá E eu continuo aqui na escola do Rei Momo e da Rainha do Carnaval De puta pesada, hein? Para você Como que é o seu nome? Que região que você representa? Meu nome é Alana Rodrigues Sou de Cuiabá, Mato Grosso mesmo E... sim Está representando alguma escola, algum bloco? Não, meu amor Eu estou muito honrado de estar participando do concurso Por ser a primeira mulher trans A estar em cima participando com as outras meninas Estou muito honrada mesmo Sempre tive vontade de ter uma visibilidade no mundo do samba E acredito que esse foi o momento certo para mim aparecer Qual que é o bairro que você é daqui? Eu sou do Porto Bairro do Porto Bairro sagrado do Porto Vamos ver se tem o samba mesmo que o pessoal quer para te escolher como rainha Vamos lá Aê, pega aí, Páscoa. E a escolha da rainha do Carnaval 2024 aqui em Cuiabá, pra você. E eu continuo aqui. A escolha da rainha e do rei Momo do Carnaval 2024 aqui em Cuiabá. Há algum tempo não realizava e este ano tá realizando, né? Tô ao lado da candidata Jennifer. Isso. E aí Jennifer, qual que é a sua emoção, sua expectativa aí? Tá confiante pra ganhar o título aí? Olha, eu entreguei na mão de Deus, mas quem participa do Carnaval há tantos anos, só de pisar aqui, sem de coração bater mais forte. Isso daqui, pra mim, é uma luta que todo ano a gente tem, com muita união pra trazer o Carnaval à cidade de Cuiabá. Você pertence a que região de Cuiabá, que bairro, que comunidade, desfila pra alguma escola, não? Sim, eu pertenço ao CPA e desfilo pelo Império de Casa Nova. Parabéns pra você. Vamos lá ver seu samba no pé. Como é que é? Se merece realmente ganhar. Olha, realmente, candidata fortíssima. E nós continuamos aqui falando do Carnaval Cuiabá no 2024. Eu continuo aqui, o concurso da Escola da Rainha. Ganhou o que merecia ganhar. A verdade é essa. O pessoal não aceita resultado, né, Carlinhos? É, o pessoal não aceita, mas ela tem cara do Carnaval Cuiabá. Exatamente. A morena linda, olha que sorriso. Parece esclarecer dentro do Cuiabá no entardecer. Que beleza. Parabéns, Cuiabá. Samba muito bem. Ela é maravilhosa. Samba muito bem. Carismática. Carismática. A hora de Cuiabá. Carlinhos, um grande entendedor do Carnaval. Tenho a mesma opinião que eu. Valeu, realmente. Ela é a melhor candidata. Carlinhos, um grande entendedor do Carnaval. Vamos aqui com o Rei Momo Como é que é o seu nome? Vamos lá Como é que é o seu nome? Igor Santos E aí, como é que é a emoção você ter ganhado e ter agora o Rei Momo de Cuiabá? Ah, eu estou muito feliz Muito feliz de estar representando essa festa linda de Cuiabá Depois de muito você Eu já vi que você participou de hoje Sim, é o meu segundo reinado Eu ganhei em 2017 Agora eu estou de novo aqui Vencendo esse concurso lindo E vou representar o Carnaval de Cuiabá Parabéns pra você De novo, obrigado Eu continuo aqui Secretário Luizio Leite A nossa querida Rainha Na minha opinião Você realmente mereceu ganhar Muito obrigada O resultado foi lícito Foi justo É que infelizmente o pessoal da lacração Que não concorda com as coisas Eles querem que faz a dele Agora Luizio, parabéns pelo evento Parabéns pelo Carnaval Está tudo bonito Tudo maravilhoso É isso aí Mais um grande Carnaval Cuiabano Com a escolha da Rainha E que seja um grande reinado Que a Ize já foi Rainha Esperamos que Cuiabá Possa fazer desse ano de 2024 Um grande Carnaval Porque a população de Cuiabá Merece alegria É lazer e merece esse grande Carnaval A Fulia Cuiabana Fulia Cuiabana Que a Prefeitura Municipal está promovendo Aqui na nossa cidade Isso acaba na terça-feira do Carnaval Nós estamos com o nosso rei Estamos com a nossa rainha E que seja um grande reinado pra vocês dois Como é que está a emoção E você É muito grande Reviver tudo isso novamente É um prazer pra mim É a minha vida Eu amo isso Parabéns pra você Você mereceu o título Muito obrigada Obrigada mesmo Parabéns pela presença Cezinha E eu continuo aqui O nosso rei Momo Que eu já entrevistei ele também Parabéns Parabéns meu amigo Bolaça Pelo cerimonial Show de bola Só faltou um som ajudar um pouco Pra você A nossa grande filia Começando na sexta-feira Na Praça da Mandioca Vai ser mais um outro grande evento E daqui a pouco a banda Cheiro de Amor Um grande presente Pra Cuiabá É isso aí secretário Luiz Leite Nós continuamos aqui Carnaval Cuiabana Fulia Cuiabana Pra você Oito mil reais aí Você está levando pra casa Meu amigo Daniel Bolaça Excelente cerimonialista Parceira Me diferente de uns Que apresentam evento por aí E é só ninguém A grande realidade é Aqui não Aqui é fera E sabe fazer o trabalho Bolaça Parabéns Você realmente cumpriu A sua missão aí E ganhou O que merecia Isso realmente foi a melhor É mais uma vez Obrigado Meu grande amigo De longas datas E eu fico muito feliz Por estar de volta No circuito Cuiabana De folia E poder né Nesses sete anos Mais uma vez Apresentar o Carnaval Cuiabana E apresentar o concurso Rei e Rainha do Carnaval É isso aí Bolaça Continua aí Firme e forte Você é o cara Você é um cara Cem por cento Meu amigo das antigas Eu continuo aqui Olha o meu amigo Daniel Bolaça Esse apresentador Aqui é fera Pra você Tamo junto Alô Rodrigues Qual a importância do Carnaval Para a economia Nothin' more For you Alô Rodrigues Alô Rodrigues Alô Rodrigues